Não, eu tinha essa confusão de Edilson, Marcelinho e Rincon, né, era mais esses três, né, mas eu era muito amigo dos três, então o Edilson, um dos melhores amigos de uma divisão que eu tenho dentro do futebol, um como companheiro de meio campo, era muito Marcelinho, outro grande irmão que eu tenho na bola, e eu contornava isso tudo, a gente, eles brigavam fora de campo, mas nem de campo a unidade era muito boa, a gente ganhou tanto que a gente ganhou tudo, a gente ganhou dois brasileiros em seguida, ganhou um campeonato paulista, primeiro mundial de clubes de uma forma diferente, né, ganhamos do Real Madrid, ganhamos do Vasco, de Romária, de Mundo, no Maracanã, pra mais de 120 mil pessoas, então a convivência no dia a dia, no treinamento, não era boa, mas nos jogos a gente se dava bem. Na sua opinião, qual o melhor jogador da atualidade? Ó, eu sou, eu trabalho há sete anos como comentarista da Jovem Pan, Trey Lina Zeta, e é uma discussão muito grande, né, eu, por exemplo, o melhor jogador da atualidade brasileira, sem dúvida nenhuma, bem longe, distante de todos, é o Neymar, e aí a gente questiona assim, na minha seleção, dos dez melhores, dos onze melhores de todos os tempos, o Neymar tá, né, e eu coloco assim, eu coloco o Pelé, né, que o Pelé, por isso que eu escalo dez, que o Pelé não precisa estar em lista nenhuma, né, esse é o top da montanha, é a cereja do bolo, aí eu boto o Zico em segundo, Romário em terceiro, Ronaldo em quarto, e Neymar em quinto. Os caras querem me matar, onde é que você vai botar o Ronaldinho Gaúcho e o Rivaldo, eu digo, bola jogada, enfim, não é título conquistado, eu acho que o Neymar joga muito, não vai ter o carisma nunca que o Ronaldo e outros têm, mas a bola jogada, eu analiso a bola jogada, não a pessoa, né. A geração do Neymar, ela não vai ajudar ele a ganhar nenhuma Copa, né? É, sempre assim, eu fui à Copa do Mundo e eu vi dois, e a gente falando de Copa do Mundo, sempre tiveram duplas, né, por exemplo, Pelé e Garrincha, Romário e Bebeto, Ronaldo, Ronaldinho e Rivaldo, né, e o Neymar, os caras que jogam do lado dele, não querem ser protagonistas, não querem ser tudo coadjuvante, né, por exemplo, o Lucas Moura, o Richarlis, o Firmino, seja quem for outro atacante que joga com ele, não quer aparecer muito, tudo deixa nas costas do Neymar, tudo na conta do Neymar. Eu acho que só tem um cara, eu falo isso pra todo mundo, o Titi não gosta dele, que poderia ser o parceiro do Neymar, porque ele quer ser mais do que o Neymar, ele é ousado, que seria o Gabigol. Esse não respeita ninguém, esse quer ser mesmo o cara, né, e o Neymar joga muito sozinho na seleção. Ah, o Gabigol teve oportunidade, mas o Titi tirou logo, o Titi convocou ele, mas não gosta dele. E vai ser difícil, são outras gerações, a minha geração mesmo, o Romário não foi pra Copa, o Romário foi, o Felipão nem chamou, podia ter chamado o Romário, Edmundo, de Jalminha, França, Dodô, tinha vários jogadores, Elber, Sonny Anderson, Evair, com vários jogadores, Paulo Nunes de fora. Dava, dava 3, 4 com seleção na minha época, eu lembro que eu, quando eu fui pra Copa mesmo, no mundo, de 18 jogos das eliminatórias, eu joguei 16, e no dia que saiu, com 4 treinadores diferentes, começou com Luxemburgo, entrou Candinho, Leão e Filipão, no dia da convocação, não sabia se eu ia, e eu tinha que jogar 16. Porque ninguém da CBF me ligou, e eu fui pra uma churrascaria, e foi em ordem alfabética, né, vampeta, 23, meu nome foi o último, se balançasse a folha, eu caía e a outra. Então sobrou, você vê que na época da minha posição, sobrou o César Sampaio, o Marco Assunção, o Mauro Silva, o Juninho Pernambucano, o Felipe, o Edrinho. Essa história de que as gerações que ganharam Copa, elas torcem pras novas gerações não ganharem. Eu torço mesmo, se for, a sua rola assim, porra, que egoísmo, e vampeta. O Brasil com 220 milhões de habitantes, eu falei, problema dos 200 milhões de habitantes, eu não torço, eu torço pro Corinthians, eu torço pro Vitória, porque tem isso mesmo. A seleção, quem ganha, quem fica marcado é os últimos. E... Só que ninguém fala isso, eu falo, porque eu perguntei pra geração de 94, perguntei pro Miller, pro Viola, eu falei, quando nós estávamos jogando na final de 2002, vocês estavam torcendo, os caras nem fodendo, nem fodendo, porque ficava ali, ficava aquele último, Romário, Bebeto, né, Dunga, os caras, aí ganhamos em 2002, então é em 2002 que fica. E onde que eu tive a certeza disso, digo, será que sou eu que penso assim? Isso não é egoísmo. É egoísmo e não é. Ah, mas o povo, o povo não, o povo também erra. O povo, na hora que falou assim, solta Jesus ou solta Borra Baez? O povo falou, mata Jesus e solta Borra Baez. Então, o povo também erra. Então, é o seguinte, é... A Cebeia fez um jantar, né, pros 23 campeões de 2002. E eu tô lá, eu falei, Cafu. É o capitão, né? Já pensou o Daniel Alves levantando a taça? Aí não, né, vó? Digo, olha, tem mais um que pensa, né? Denilson, já pensou aquela imagem sua? De oito turcos, seis turcos, tem aquela imagem da Copa, seis turcos te marcando. E aí, seis turcos indo em cima do Neymar e ele falou, não, 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 não. Aí não. Aí eu digo, agora eu vou pros irmãos da igreja, né? A igreja, ali é a palavra de Deus todo dia. Ô, Lúcio, Lúcio Edmilson, vocês torcem pra que o Tiago Silva e o Marquinho levantem a taça? Ah, eu vou... Hã? Eu digo, ele falou hã, fudeu, irmão. Então, tem isso, de não torcer mesmo. Ô, você acha que o Filipão torce pro Tite? Fala muito, ganha a Copa.